Estou falando dos fatores principais, não estou falando de todos eles não, de todas as variáveis influentes, estou falando dos fatores principais, um deles é o uso e o segundo é a operação chamada carry trade, não sei nem se é a pronúncia dela, eu sei que eu li muito tempo atrás e de repente vem dando os pontos assim, criou um insight e eu gosto de falar a respeito, já tem até um vídeo meu gravado a respeito disso daí. Vamos imaginar o seguinte, eu estou lá nos Estados Unidos, eu consigo contrair empréstimos com juros de 1% ao ano, opa, eu tomo esse empréstimo e moeda norte-americana, transformo em real, vai desligando aí, transformei em real, houve uma procura já pela moeda, o real, então transformei dólar em reais, beleza. Peguei esses reais, comprei obrigações do Tesouro Brasileiro com a taxa de juros aí que para me ganhar dinheiro tem que ser maior do que 1%, que no caso aqui é a Selic, 7,25%. Estou citando um exemplo simples, não estou entrando em detalhes, é simplista mesmo, então vocês me desculpem, mas é mais ou menos assim que funciona. Bom, e aí? E aí que as pessoas, os norte-americanos começam a tomar, os investidores começam a tomar dinheiro emprestado no sistema bancário norte-americano e comprar moeda brasileira e investir no Tesouro Nacional, as obrigações do Tesouro. Se você conseguir uma rentabilidade, a diferença de 1% para 7,25%, mesmo que seja pós-imposto aqui e acolá, ainda sobra um bom dinheiro, uma margem bastante boa, né? Para quem está tomando dinheiro emprestado e não está usando nem o próprio dinheiro. Além disso, o que acontece? Uma procura maior pela moeda brasileira, porque um investidor começa a fazer isso, outros vêm atrás. Faz com que o quê? Com que o real se valorize frente ao dólar. Fique esperto e se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Obrigado.